E aqui na Beth Shalom, com esse calor, tem uma promoção que tem que correr. Super promoção pra mini saia com mini preço. O mini preço das mini saias, sabe quanto? R$ 34,90. Qualquer sainha dessas. Olha, é sainha, mas tem vários tamanhos, vários estilos. Olha, tem de animal print, tem colorida. Olha, olha que linda, até com strass. Tudo R$ 34,90. São essas mini saias que eu estou mostrando. E tem jeans também, olha. Tudo R$ 34,90 aqui na Beth Shalom. Tem que correr, é só esse fim de semana. Olha só, gente. Corre promoção da mini saia com mini preço na Beth Shalom. Tudo por R$ 34,90. Olha só, arrasou, hein? E se é mini saia da R$ 34,90, o shortinho também, tá? Mas são shortinhos lindos. Olha esse de renda. Olha, tem mais mini saia aqui, que fofa. Olha, tudo isso aqui, R$ 34,90 também. É aqui na Beth Shalom. Tem que correr, porque é só esse final de semana. Bom, já que você vai comprar shortinho, sainha, vamos comprar blusinha também. Todas essas blusinhas com 30% de desconto. A partir de quanto, lindinha? A partir de R$ 45,00. Ou seja, com menos de R$ 100,00, aqui na Beth Shalom, você compra blusinhas, shortinhos e sainha. Você forma um conjunto, hein? Então, são blusinhas. Olha essa aqui, que fofa. Com uma mini saia, o shortinho. A partir de R$ 45,00. E são essas que eu estou mostrando pra vocês, tá bom? Olha, são blusas lindas, que estão aqui na Beth Shalom, te esperando. Olha essa que linda, amei, de paixão. Com promoção, pra você arrasar com esse calor, né? Que tá arrasando com a gente. É aqui na Beth Shalom. É só esse final de semana, corre, tá? Até o estoque acabar. Então, blusas por 30% de desconto, sainhas e shortinhos por R$ 34,90. Mas tem outras promoções aqui, se vocês andarem pela loja, tem calças jeans e bermudas pela metade do preço, camisetas pela metade do preço. Tem muita promoção na Beth Shalom e promoção dessa estação. Afinal de contas, ela quer dar uma revigorada na loja, né? Rasteirinhas, R$ 19,90. Olha quantas, uma mais linda que a outra. Olha quanta promoção tem na Beth Shalom. Olha, se você comprar uma rasteirinha na Beth Shalom, um shortinho ou uma sainha de R$ 34,90, e uma blusinha dessas a partir de R$ 45,00 com 30% de desconto, você não gasta mais que R$ 100,00? Olha só, R$ 100 e pouco. O dinheiro rende aqui na Beth Shalom. É, a dica é essa. Então, vem até a Beth Shalom, aproveite a promoção. Essa é a super dica desse final de semana. Aproveite, valorize seu dinheiro. É a Beth Shalom te dando possibilidade de arrasar. Nas passarelas, nas chacras, nos clubes, nas praias, aproveitem. Aproveite agora que está a promoção. Tudo isso você pode comprar no cartão. É, aqui é assim que tem cartão, tem convênio com a prefeitura, o sindicato alimentício, tem crediário próprio. Por falar em cartão, você pode também pôr crédito no seu celular com cartão de crédito ou de débito aqui na Beth Shalom. Aqui na Beth Shalom, tudo é possível se você quiser comprar. Você quer? Vem aqui que ela te vende. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz.